Acabei de ser questionado aqui pelo nobre colega Deodato Ramalho, advogado, parlamentar, foi vereador com toda certeza e acho que foi deputado também. E ele não entende, ele questionou o seguinte, primeiro não entende porque eu estou questionando o João Alfredo. Eu estou questionando o João Alfredo, Deodato, porque o João Alfredo, salvo engano, foi vereador, foi deputado estadual, foi deputado federal, é advogado e é um cara ligado à política, é um cara que está aí defendendo as questões sociais, ele faz uma defesa muito interessante sobre o Parque do Cocó e por isso que eu questionei o colega João Alfredo, que é advogado, sobre essa questão do advogado deputado está lá no parlamento votando, defendendo o tribunal nesse massacre contra as comarcas e contra o povo mais pobre da periferia. Você me pediu desculpas, eu não vou desculpar porque não tem nada para desculpar, Deodato. Por favor, eu estou inclusive fazendo esse vídeo agora questionando você, que também foi vereador, foi secretário de Estado da Prefeitura aqui, é um grande colega advogado, é um parlamentar, é um professor, é um mestre, é uma pessoa que ensina os outros a pensar e eu quero exatamente que você venha para os grupos, venha aqui para a internet dizer que você não concorda comigo. Aliás, receber uma crítica de vocês do PT de não concordar com esta minha visão que estou vendo o tribunal de justiça massacrar o povo do interior e as pessoas mais humildes da nossa capital quando fecha o acesso à justiça dos juizados especiais criminais, não me surpreende, porque eu não sei mais o que esperar de vocês do PT. Então, fica tranquilo, Deodato, eu quero é que você venha para cá, faça um vídeo e responda. Faça um vídeo e responda. Eu estou fazendo um requerimento com todo respeito à sua opinião, eu estou requerendo ao Tribunal de Ética da OAB que casse a carteira dos advogados que estão lá massacrando o povo, votando a favor do aumento de custos processuais, deputado, colega Deodato, porque eu tenho tomado notícia que colegas advogados são punidos pelo Tribunal de Ética da OAB, por muito menos, por muito menos, colegas nossos advogados são punidos pelo Tribunal de Ética da OAB. Então, por isso que eu estou pedindo para o Tribunal de Ética apure, se não é contra a ética, um deputado que é advogado votar a favor de custos processuais, votar a favor do fechamento de comarcas e dos juizados especiais, ok?